oi Chico boa noite eu chamo Gilberto aqui de Fortaleza tudo bem Chico me tira duas dúvidas amigo primeiro é a respeito dos preços praticados pela ronda aqui principalmente no Nordeste salientando que a gente aqui tem pouco concorrência a bajagem não chegou por aqui e não tem nem previsão era uma que podia nos ajudar o preço sugerido né o tal do preço sugerido eu falei com o vendedor ontem da ronda eu falei do meu interesse na Saara né e perguntando se ele tinha noção de de quanto ela vem e disse que não mas que eles estão na torcida aqui vendo o preço promocional pelo menos na no lançamento como foi na CB300 e eu até desanimei porque eu perguntei o preço da CB hoje ele disse que é 32 mil 32 mil reais da CB300 então se estão pedindo 32 nela a Saara vem por 35 35 Zé eu queria saber se algum órgão aqui a gente recorrer porque o preço sugerido com a ronda virou uns 25 900 26 900 e os cara que cobraram 10 mil a mais tinha um dia a gente tentar resolver isso aí meu Deus é o céu na própria ronda a gente pudesse denunciar se não tem cara não tem não a ronda tá cagando essa é a primeira dúvida caramba gente 32 mil na CB300F imagina por quanto vai chegar a Saara 300 ai meu Deus ai meu Deus bora próximo áudio dele aqui para aí vou tentar ser breve aqui na segunda pergunta tá bom tinha como tem como comprar essa saara pelo site da ronda não ronda não quer isso não fazer o pagamento pelo site e eles enviarem para uma concessionária aqui em Fortaleza mesmo pagando o frete né tomo de dois mil reais e eu peguei algum concessionário Fortaleza existe essa possibilidade sabe dizer ó que que você pode fazer é Gilberto você pode comprar em São Paulo tá você pode entrar em contato com a concessionária em São Paulo e comprar na concessionária em São Paulo certo é seu direito você pode comprar onde você quiser você vai ter que emplacar em São Paulo e você vai ter que depois transferir essa moto para Fortaleza você vai gastar dinheiro nesse trâmite mas você consegue tá é seu direito comprar em qualquer lugar do Brasil você pode comprar em qualquer lugar se negarem a venda aí você vai ter que entrar em contato com seu advogado sua advogada para você buscar seus direitos você pode comprar onde você quiser seja em Fortaleza seja aqui em Salvador mas aqui no Nordeste é tudo caro tá a ronda ela não liga se você falar com o saque eles vão dizer não podemos fazer nada não vendemos motos para o site nada o comercial da ronda o comercial ele não liga ele não tá nem aí ele não se mete na política de preço dos concessionários ele não tá nem aí te garantou comercial da ronda não tá nem aí para os concessionários concessionária faz o que quer bota o preço que quer e a ronda ela fica calada ronda Brasil ela não liga vamos ver até quando tá e sabe quando a ronda ela pode chegar e dizer opa rebanho de desgraça concessionários baixo preço sabe quando quando ela começar a se sentir ameaçada em algumas motos não ela inteira porque a ronda gigantesca mas quando ela começar a perceber queda nas vendas de algum modelo aí ela vai começar a convencer os concessionários a reduzir o preço tá tá a parar de botar o ágil do jeito que eles fazem isso não vai acontecer sem uma movimentação do mercado tá então falando que isso vai acontecer não tá eu tô dizendo que se contudo todavia né numa tempestade perfeita isso acontecer a ronda ela pode mandar aí um comunicado para os seus concessionários e dizendo opa vamos baixar o preço aí que estão abusando demais mas por enquanto agora a ronda não vai fazer nada então não adianta você ligar para o saque não adianta você falar com nada a ronda não liga ronda Brasil não liga eu garanto a você tô te garantindo tá irmão então o que que você pode fazer compra em São Paulo se presta atenção se você tiver se você tiver qualquer dificuldade quiser realmente comprar você vai falar com um parente um amigo em São Paulo pronto você compra com esse parente arruma um comprovante de residência vai lá e compra compra em São Paulo não compre aí pague o frete mas não o frete de carreta de segonha mas não compre em Fortaleza se todo mundo fizesse isso esses caboclo aí daqui do Nordeste daí Fortaleza eles nunca cobrariam 10 mil reais de ágil mas as pessoas não fazem isso não fazem conta diz assim eu não vou comprar eu não vou fazer isso eu quero a moto tá bom então vou comprar em São Paulo a mas a concessionária não quer fazer então tá bom vou jogar sujo eu vou achar um comprovante de residência de um amigo tal claro que você tem direito de comprar tá você tem direito de comprar mas se você não quer acionar advogado quer ser trouxa de não buscar seus direitos então você faça o jogo de entrar em contato com um amigo cedo São Paulo conseguir um comprovante de residência você vai lá e compra moto contrata uma segonha para mandar para tua cidade com 3 mil reais você manda essa moto e isso eu tô falando 3 mil caro tá mas muito provavelmente essa saara ela vai ser vendida em São Paulo por menos de 30 mil reais você compra por menos de 30 mil reais em São Paulo paga 3 mil de segonha e chega em Fortaleza você vai pagar no máximo 33 mil nessa moto faz isso velho eu acho que todo mundo aqui do Nordeste deveria fazer assim mas a galera vai lá se submete paga de gente 32 mil reais CB300F 32 mil reais que é idiota de pagar o valor dessa moto eu sou idiota só idiota que paga isso por mais que eu diga assim não tem opção mas pagar 32 mil na moto que o preço público sugerido é de 22 que maluquice o preço é essa 10 mil reais a mais e a ronda não tá nem aí para vocês tá vocês que estão achando que ligar para o saque falar reclamar olhar para você ter venda direto não existe isso não a ronda não tá nem aí tá ronda Brasil não tá nem aí para vocês Tio Chico Tio Chico Tio Chico tem pisca alerta na CB300F tem fita aqui ó Tio Chico Tio Chico tem também lampejador tem fita aqui ó é buzena invertida com pisca tem fita aqui ó E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.